Hoje, quero te falar sobre uma semente de alta qualidade, uma semente que vem de uma empresa apaixonada pelo que faz, com mais de 40 anos de experiência no agronegócio e que é hoje uma das maiores empresas produtoras de grãos e fibras do mundo. Uma semente que começou em 2013, quando a SLC Agrícola iniciou a sua produção para uso próprio. Foi um grande sucesso. Começamos então a comercializar parte dessa produção com outros agricultores brasileiros e assim nasceu a SLC Sementes. Como produtores experientes, sabemos da importância de uma semente de soja de qualidade, com alto índice de germinação e vigor. Por isso, a SLC Sementes não poupa esforços nem recursos em pesquisa, inovação e tecnologia para entregar um produto acima da expectativa do mercado. Na SLC Sementes, contamos com profissionais que se destacam por seu talento, sua paixão e seu conhecimento. Além disso, levamos a sério a ciência e a genética, com o licenciamento das marcas que mais investem em germoplasma no país, o que tem de melhor e mais atual no mercado. Contamos também com tecnologia de ponta, o que nos permite não apenas uma excelente visualização geográfica do campo e controle de pragas, mas também a realização de um monitoramento preciso para decidir sobre o manejo, estimar a produtividade e organizar a operação. Tudo para garantir a alta qualidade e a rastreabilidade das nossas sementes. Viu? Porque o produtor tem confiança ao comprar uma semente legítima da SLC Sementes? Ele sabe que é de produtor para produtor e receberá mais do que um produto. Receberá alta tecnologia, comprometimento, serviço de conhecimento compartilhado. O padrão de qualidade da marca SLC Agrícola, que todos já conhecem. E é claro, ótimos resultados. Esse é o começo da nossa história. Essa é a SLC Sementes. Uma marca da SLC Agrícola.